Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Eu já mostrei pra vocês no vídeo anterior a revista da campanha 18 da Di Cosméticos, e hoje eu vou dar sequência à que é da casa estilo da Avon, tá? Aqui eu vou mostrar pra vocês todos os lançamentos e as novidades aqui desse ciclo. E aí eu vou deixar o link dessa revista aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, pra você que quiser ver, pra vocês também acompanhar também. Eu vou dar sequência, então, a essa revista aqui, e eu espero muito que vocês gostem de acompanhar mais esse vídeo aqui no canal. Se inscreva se você ainda não for inscrito, ative o sininho de notificação, pra ficar por diante de todas as novidades sempre que eu postar, tá bom? E não deixa também de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Então, roda a vinheta e vem comigo para mais um vídeo! Inclusive, essa revista, ela tá bem bonita aqui a capa, ó, tá bem colorida, né? E a linha Viva Bem, ela tá com lançamento. Toda linha, ela é feita com trigo e menos plástico. Vamos lá, vamos começar aqui, então, que eu já quero saber como que é isso. Lançamento Viva Bem simplifica as tarefas da cozinha e contribui com o meio ambiente. Com até 30% de trigo na composição. Muito legal, gente, ó. Isso quer dizer que é menos plástico e resistência garantida. Multifunções, muito legal, galerinha. Então, vamos ver esses lançamentos, então. Cozinha sem ralação. Temos aqui o ralador de alho. Olha, tá no preço muito bom, R$17,99. Muito bonito também esse designer dele, ó. Gostei bastante. Vou mostrar aqui de bem de pertinho aqui pra vocês verem, ó. Os detalhes, ó. Esse camarada R$17,99, super recomendo. Jogo de três facas. Essas daqui, ó, vem uma rosa, uma verde e uma azul e acompanha capas individuais das lâminas. Muito bom. Ó, aqui a capa de proteção delas, ó. Tá vendo? Tá saindo no preço de R$49,99. Gostei também. Muito bonita. Aqui temos um escorredor extensivo de R$59,99. Muito bacana. Gostei bastante, ó. Ele estica, né? E aí cabe na pia, tá vendo? Na hora que a gente vai fazer o... Na hora que a gente for lavar os legumes, enfim, sabe? Então, gostei bastante. Aqui do lado de cá a gente tem tesoura multifuncional. Olha que legal. Aqui ela serve pra abrir garrafas e quebrar nozes. Que legal essa parte aqui, ó. Muito boa, tá vendo? Design moderno e fácil de usar. Muito legal, ó. Gostei bastante. Tá saindo preço de R$29,90. Essa tesoura aqui. Praticidade e economia. Andam junto. Esse aqui é o separador de gemas. Muito legal, olha. R$12,99. Esse daqui eu achei bem interessante, ó. Cortador de ovos. Que legal, olha. Você põe aqui e corta. Vem com três moldes para fatiar. Corta ao meio e em triângulos seus ovos cozidos. Que legal. Corta ao meio, em triângulos ou em palitinho. Tá vendo? R$24,99. Gostei. Pegador e medidor de massas. Que legal, olha. Aqui, ó, fica as quantidades das massas que você quer usar. Aí aqui tem, indica, né, a porção. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui tá demonstrando, olha. Como que faz, né? E aqui você pega. Muito legal. R$24,99. Gostei também. Agora, do lado de cá. Temos essa garrafa de 500ml. Tá no preço de R$17,99. R$19,99. Boa. Pra carregar na bolsa. Aqui também tem o índice, né? Falando um pouquinho. Aqui nós temos espaço gourmet. Jogo de porta mantimento. R$39,90. Bem grandão. Aí temos os outros também. De feijão, farinha, macarrão. Açúcar, sal e café. Aí cada um aqui tá saindo no preço de R$19,99. Esses daqui, né? Então, muito bacana. Potes aqui, ó. Kit de três mini potes por R$12,99. Maratinho. Gostei. Aqui a gente tem três potes para preparo de massas. Enfim, sabe? Olha que legal. R$59,99. Pote metalizado. Um por R$24,99. Dois por R$16,99 cada um. Muito legal. Aqui cabe um litro e quarenta e cinco. Kit de três potes. R$12,99. Esse aqui também tá na promoção. R$29,99. Pegador escorredor de frituras. R$21,99. Assadeira. R$34,99. Temos aqui porta torradas e porta pão. Por assim também tá maravilhoso. Faz churros. Que legal, gente. Olha. Né? Mini espátulas. Comprando três, sai por R$4,99 cada uma. Você tem 35% de desconto. Organizador de armário e geladeira. R$16,99. Porta rolo e condimentos. Aqui, ó. R$29,99. Balança de cozinha manual. R$34,90. Pote de micro-ondas. Esse daqui é de um litro e meio. R$19,99. O jogo tá saindo dessas assadeiras. Kit assadeira de vidro com tampa rosa. R$149,00 o jogo. Vem três dela. Porta metade do comprando dois, sai por R$7,99, você ganha 20% de desconto. Aqui, amaciador de carne, R$24,99. Tritulador de cebola. Tritulador de cebola, R$10,99. Kit com três tábuas. R$35,97 o kit. Multiprocessador manual, R$69,99. Corredor giratório. E esse daqui, R$19,99. Esse jogo de pote para armazenamento, R$49,99. Queijeira, R$16,99. Omeleteira. Aqui, um mini panela de micro-ondas. Essa daqui é de 800ml, ela é um pouquinho menor. Tá saindo por R$10,99. Tritulador de tempero manual, R$4,99. Ofertas imperdíveis com 50% de desconto. Coleção BBB. Olha, o jogo tá saindo por R$69,99. Jogo com quatro pratos rasos. Coleção BBB, R$69,99. E jogo com quatro pratos de sobremesa, por R$59,99. Coleção Safari chique. Comprando quatro, sai por R$7,99. Os copos. Aqui, ó. Você ganha 35% de desconto. E a jarta, R$39,99. Aqui também tem pano de copa. Comprando dois, sai por R$12,99. Cada um, você ganha 10% de desconto. Kit banheiro Safari chique. Comprando esse kit todo aqui, você economiza. Você paga R$49,96 com o kit. Ganha 15% de desconto. Vende também separado. Olha lá, cada um tem um preço diferenciado. Tá vendo? Aqui, o jogo de cama de casal. Vem com três peças. Tá saindo preço de R$139,90 o jogo, tá? Aromatizante de ambiente, R$31,99. E aqui, porta-travesseiro, colcha. Jogo de colcha e porta-travesseiro Safari com três peças. R$279,99. Caneca de cerâmica é essa daqui, R$29,99. Temos meia também cada par. Temos aqui pijama. O kit aqui de chuchinha de cabelo, né? R$12,99. Tamanco rosê. Na promoção também. Esse kit aqui, leve com você. Kit marmita dupla, mais porta-talheres. Esse kit aqui, você vai pagar R$39,99. E vende separado também, ó. Tá vendo aqui? Comprou no kit, você ganha 15% de desconto, né? Um toque especial. Aqui a gente tem capa de almofada, coleção Cactus, R$21,99. Tem os copos aqui. Cada um copo tá saindo no preço de R$10,99. Tá com 30% de desconto. Que é a parte do corpo de cinta, de calça modeladoras. Ó. Muito legal. R$179,99. Aqui a gente tem body, né? Bermuda short, ó. Bermuda modeladora, R$39,99. Aqui temos esse outro short aqui. Tá no preço de R$19,99. Tem mais outras opções aqui de outras cores. Ó. Bermuda super alta, essa daqui. Tem calcinha média também, com sustentação. Aqui temos variações de acessórios. Pulseira. Tênis mulha. Sandália da Grenda. Vai dar número 38. Tem na versão black e white, né? Branca ou preta. Bolsa. Acessórios aqui. Mais acessórios. Bolsa. Mais acessórios aqui. Argolas. Trio de brincos. Né? Trio de tiaras aqui. Temos tênis. Bolsa de praia. Tamanco da Ipanema. Vai até o número 38 também. Tô passando aqui mais por alto aqui pra vocês verem alguns acessórios, tá? Esse aqui tá na promoção. R$19,99. O kit de coração de pélula. Olha só que fofinho. Gostei bastante também. Aqui. Super pai. Aqui tem alguns acessórios também pro dia dos pais. Pra quem quiser completar o presente. Inclusive, já tem vídeo aqui no canal com os kits especial pro dia dos pais, tá? Quem quiser ver, vou deixar linkado aqui embaixo também. E aí, pra quem quer presentear os pais, essa daqui também é uma ótima opção. Temos meia, caneca, óculos, relógio. Então, tem várias opções aqui, ó. Pra presentear. Aqui também temos máquina de corte. Esse daqui também, aparador de pelos. Da narina, do ouvido. Massajador também pra limpeza facial. Bom, aí aqui, então, temos as promoções. O kit com 40% de desconto. Aqui tem porta pizza. Porta queijo e presunto, né? Kit com dois potes de plástico, R$9,99. Aqui a gente vai encontrar outras promoções com até 30% de desconto. Aqui tem suporte pro celular também. Meias por R$10,99 cada par. Aí tem essas opções aqui. Aqui o kit lanchinho Disney. E comprando aqui o kit, você paga R$32,99. Você economiza R$16,99. Comprando. Kit com três sabonetes em barra. Infantil, R$10,99. Pote marmita. Garrafa com canudo retrátil. Mais um kit aqui. Kit de alimentação, R$12,99. Temos aqui caneca em 3D. R$12,99. Pote redondo, coleção animais, R$14,99. Aqui. Com 30% de desconto. Tem esse pote aqui empilhável. Squeeze de bolinha, R$8,99. Com 30% de desconto. Brilho labial. Tem da Frozen, da Cinderela. Colônia tem 70ml. Comprando duas, sai por R$8,99 cada. Você ganha 15% de desconto. Aqui temos shampoo. Aí tem vários personagens, tá vendo? Aí comprando mais, você ganha um desconto aqui, ó. A partir de três, você paga R$9,99 cada um. Aromatizante. Esse daqui tá promocional, R$12,99. Coisas pra organizar a casa. Aqui temos organizador de gavetas. Organizador de sapatos. Aqui, ó. Comprando dois, você paga R$7,99 cada um. Precinho bacana. Aí aqui tem várias outras coisas. Sexto organizador, R$2,99. Porta edredom, multiuso, né? Você pode guardar edredom, enfim, sabe? Aqui também. Aqui é a área de massageadores, massageadores faciais, ó. Tá vendo? R$39,99. Tá vendo aqui, ó. Bastante coisa. Kit polidor de unha. Vem esse kit aqui. Kit espátula para as unhas. R$9,99 com três. Ó, muito bom. Gostei desse preço, hein? Muito bom. Aqui a gente vai encontrar kit de pinça. R$9,99. Aqui aparelho multifuncional. R$169,90. Temos aqui toca para cabelo. Toalha de cabelo. R$19,99. R$9,99. Escova. Bom. E, por fim, finaliza a revista, galerinha. Então, é isso, ó. Espero muito que vocês tenham gostado e ter acompanhado mais esse vídeo aqui no canal. Eu já convido você que ainda não é inscrito já para se inscrever. Ativar o sininho de notificação. Compartilhar também esse vídeo com seus amigos. Deixar o seu like, que é muito importante aqui. Porque isso ajuda muito na minha divulgação. E para você que quer ver a revista com mais calma, eu vou deixar aqui embaixo também, no primeiro comentário fixado, a revista em PDF, tá? Para você estar olhando com mais calma. Para vocês que tiverem interesse, tá bom? Bom, é isso, então, gente. Um beijo. Fique com Deus. E até mais. Tchau. 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 Tchau.